Boa tarde meus amigos, boa noite ou bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo mas o vídeo de hoje que eu vim trazer para o nosso canal, que também é o seu canal é um tour pela minha casa, simples e humilde, mas é o meu cantinho, meu espaço e eu decidi fazer um tour por ela hoje e vocês vão acompanhar tudo comigo não esqueça de quem não me segue aí, bora lá me seguir no instagram, arroba daí se você pensa, se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e você será bem-vindo aqui, minha casa é como se fosse a sua casa chega de enrolação e bora lá pro vídeo pessoal, vou começar a mostrar para vocês um pouquinho da minha casa, do meu cantinho, do meu espaço e espero que vocês gostem muito, tá? essa aqui é a minha tão falada penteadeira que eu falo para vocês, tá? não repare, tá meio bagunçadinho porque eu decidi fazer o tour pela casa correndinho, assim, bem rapidinho entendeu? essa aqui é a minha penteadeira, para quem não sabe eu tenho um vídeo aí no canal que foi o meu marido que fez a gente fez ela só de materiais recicláveis é todo de roupeiro velho, gaveta velha eu comprei esse joguinho de luzes aqui, que elas acendem opa, ó, elas acendem tá meio claro, mas aqui onde é que tá escuro dá para ver bem, ó então, essa aí é a minha penteadeira que meu esposo fez para mim tá? e esse aqui é o meu quarto essas aqui são as roupas que eu recolhi agora, gente tá? não reparem a minha caminha aqui aqui as partilheiras que ele também fez para mim tudo arrumadinho essas roupas eu recolhi agora daqui um pouco eu vou dobrar aqui é a tão famosa goteira que eu falo para vocês que quando chove, corre água pela parede adoidado de longe não dá para ver, mas de perto dá para ver, ó é onde é que eu durmo, daí quando chove lá na rua molha aqui dentro como se estivesse chovendo lá na rua, gente corre água pela parede eu não sei o que acontece, tá? até dia de hoje a gente já fez várias coisas tentou botar várias coisas lá não funcionou nada, entendeu? e esse aqui é o nosso cantinho nosso espaço onde é que a gente grava vídeo faz as lives para vocês esse aqui é o nosso cantinho bora lá para a cozinha então, pessoal, aqui saindo do quarto é minha cozinha, tá? vocês podem ver que tem bastante coisa entulhada assim, fora do lugar porque não tem muito espaço, gente a gente vai botando onde é que tem um espacinho aqui está o meat, é normal ele está sempre em cima da geladeira, tá? ou é em cima da geladeira ou é em cima do conversor aqui é a nossa cozinha o nosso espaço aqui e... deixa eu mostrar na volta da cozinha para vocês aqui é a nossa cozinha aqui também é o fogão já que eu preparo as comidas as receitinhas aqui para o canal para vocês aí vem essa parte aqui da cozinha aqui meu fogãozinho o balcão pia e... a sala... a cozinha termina aqui eu vou mostrar o banheiro gente, não repara meu banheiro é tudo simples mas bem ajeitadinho, tá? bem limpinho o importante é a limpeza a gente aqui não está fazendo muita coisa nessa casa porque a gente não vai ficar muito tempo aqui nessa casa, né? então não adianta estar arrumando uma coisa que futuramente você não vai ficar, né? esse aqui é o nosso banheiro e... simples, mas está tudo limpinho, gente é isso que importa vou mostrar para vocês a sala agora hoje o gato quer aparecer de tudo pano aqui no vídeo bom, gente, isso aqui é a minha sala, tá? deixa eu só tampar aqui porque está aparecendo uma play aqui da uma menina que eu estou tocando aqui é a sala então, né? é tudo móveis a gente tem móveis usadinhos mas... estamos aí aí está o nosso computador que a gente comprou mas veio com a placa estragada daí não... nós não conseguimos utilizar de qualquer maneira igual, está aí parado e... aqui fica a nossa mesa que geralmente ela fica aqui nesse canto, né? a mesa fica aqui nesse cantinho mas como a gente tem mexido bastante no computador então ela tem ficado por aqui aqui estão as gurias sentadas aqui é a sala lá está o urso ele tinha que participar do vídeo, né? porque ele ainda não tinha participado do vídeo e aqui estão as gurias eu vou mostrar o... o quarto delas para vocês agora isso aí, gente aqui é o quarto das meninas como eu falei aqui é tudo bem pequenininho então tem várias coisas coisas que é da cozinha que a gente não está utilizando no momento que fica aqui, tá, pessoal? está muito atulhada a casa o espaço é bem pequeno então... tem de tudo ali está a mochila que eu ia usar eu vou fazer as tele-entregas mas agora a gente não está fazendo mais porque a moto está estragada aqui está a Manu lá está a Bia e agora eu vou mostrar para vocês lá onde é que eu lavo a minha roupa e onde é que ficam os outros cachorros que alguns conhecem outros não, né? aqui está meu tassolinho sentado tomando um ar fresca, né? Ujo meu totózinho viu, gente? ele não gosta de ser gravado vou mostrar para vocês aqui a minha área, gente onde é que eu lavo roupa aqui tem umas coisas que é do nosso barzinho que a gente tinha ainda as cadeiras estão aqui tá? aí ali está as máquinas aquela máquina grande lá é só enfeite ela não está funcionando mais tem que dar jeito de vender ela fazer alguma coisa e dar para o meu irmão mas está aqui o meu tanquinho só o tanquinho que está funcionando e aqui é umas bugigangas aqui que a gente usa para... aqui fica todas as minhas coisas de limpeza e aqui eu vou mostrar para vocês de longe porque se eu mexer com eles eles vão ver tudo aqui em cima de mim e vão me sujar eu acabei de sair para o banho vou lá no mercado agora correndo lá e... o pirulito é o primeiro aqui esse pretinho esse aqui é o pirulito lá em cima da casinha o branquinho com o marrom é o gordo o Sansão cadê o Sansão? não vai Manu que eles vão... ah está lá no fundo apareceu o Sansão é um velhinho que nós temos lá o barbudinho e o tigrinho é o maior que a gente tem ali apareceu o Sansão esse pequenininho o barbudinho é o mais velho que eu tenho ele tem a idade da... a idade da Bia tá? ele é bem velhinho mesmo e depois tem o tigrinho que é o maior de todos eles estão sem espaço né pessoal porque a gente tinha muito mais cachorro mas agora nós estamos só com esses 5 aqui eles tinham 18 alguns a gente doou e aí ficamos só com esses aqui pra não abandonar todos os bichinhos porque todos eles a gente juntou da rua né pessoal a gente juntou eles da rua eles estavam na rua sendo maltratados sendo judiados atirados na rua eles vieram tudo vieram tudo pra nós quando eles eram pequenininhos e eu peguei e acolhi eles e consegui ficar só com esses aqui e eles estão aí né pirulito ó todos eles eles não enxergam eles começam a chorar eles tem por incrível que parecem só animais mas eles tem sentimentos não dá pra mostrar direito eles porque se eu for ali eles vão querer a subir em cima de mim e vão me derrubar ainda o tigrinho sobe em cima de mim e quase me derruba né pirulito meu catolinho da mamãe cadê o pirulitinho da mamãe o vídeo de hoje é só pessoal espero que vocês tenham gostado aqui do meu cantinho do meu espaço aqui tá o urso esse aqui ele nunca pegou um sereno acho que o dia que pegar ele morre porque ele desde que nasceu e a gente pegou ele da rua também ele nunca pegou nunca pousou na rua então a gente não deixa porque a gente tem medo dele ficar doente coisa e tal e o urso é o cachorro do Elias tá então onde é que o Elias tá ele tá junto espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha humilde residência espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo pessoal curta compartilha com a com a vizinha no whatsapp no facebook ajude aí a divulgar o meu trabalho pro pessoal saber como é que é o meu trabalho saber como é que é aonde eu moro entendeu não tô reclamando de nada pessoal tá Deus já me abençoou muito por eu ter meu cantinho aqui é humilde mas eu é meu sabe mas eu todo mundo sabe que quando eu criei esse canal aqui foi o intuito é de eu conseguir o meu tão sonhado minha tão sonhada casa própria tá então que que vocês puderem compartilhar divulgar esse vídeo passar pra frente eu vou agradecer de coração vocês ok e quem assistiu esse vídeo até aqui coloca aí nos comentários embaixo hashtag casa que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final vou ficar muito feliz beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri